Fala aí meus consagrados, trouxe hoje para vocês um carro bruto, rústico, sistemático, só o para-choque é de metalzão meu consagrado, se o seu HB20 triscar nesse para-choque dá perca total, é um carro duro, não é para qualquer um. Ai que bonitinho aquele carro, aquele troller, altinho, parece um jipinho, vou comprar para usar na cidade, para buscar os catarrentos na escola, para ir no shopping, não, se você comprar esse carro para ficar zanzano na cidade, não dá, você vai vir e falar, ai troller é duro, troller não tem espaço interno, troller é isso, bicho, aqui é carro para trilha e pronto, acabou, tá entendido? Um carro nacional, a troller nasceu brasileira, depois foi adquirida pela Ford, como vocês sabem, e a Ford foi lá e matou a troller agora em 2021, uma pena né meu consagrado? Mecânica aqui é da Ranger, painel da Ranger, é quase tudo da Ranger, como sempre, a troller sempre utilizou mecânica Ford e depois a marca americana foi lá e comprou ela. Esse troller que vocês estão vendo é um T4 2015, já é a segunda geração, que foi lançado no meio de 2014, já como modelo 15, utiliza o motorzão 3.2 turbo diesel, 5 cilindros, mareia, será? Não meu consagrado, não é da família do mareia, mas tudo que é 5 cilindros, dá um medinho né? Originalmente, são 200 cavalos desse motorzão, dura torque, torque de 47,9 kgfm, com pico a 1750 rpm. Originalmente, porque uma coisa que você nunca vai encontrar, é um troller original, amém, graças a Deus. Porque, do jeito que sai da fábrica, existe muita margem de melhora. Primeira coisa que eles fazem, pneuzão, aqui já tá com o BF Goodrich, um abraço aí, um salve pro pessoal, pro Guilherme Maia, lá do BFMS. Tá com os pneuzão mais alto, 26570, AT, é um pneu all to ride, um pneu de asfalto, mas que também se dá muito bem no barro. Só que, geralmente, os donos de troller, já metem um pneu mud. O pneu mud é o mais cascudo, é só para o barro mesmo. Esse aqui, AT, all to ride, ele ainda consegue andar no asfalto e no barro. Tem xenão, meu consagrado, tá cheio de xenão, pra iluminar na mata escura, iluminar os lobisomem. Eu tenho medo de lobisomem, meus consagrados, não sei porquê. Mas eu teria coragem de andar nesse troller no meio do mato. Cego o lobisomem, dá stun, deixa ele paralisado, depois você atropela ele. É o combo do troller, igual no League of Legends. Ele também tá equipado com um guincho, um guincho da Bull de 12 mil libras, que são aproximadamente 6 mil quilos. Três trollers T4, meu consagrado. Esse guinchão da Bull aqui, custa aproximadamente uns 3 milão. E pra que ele serve? Não é pra guinchar a Toro, não é pra guinchar o Renegade. Isso aqui é super necessário, se a trilha que você for fazer, tiver muitas árvores. Trilha raiz, precisa de guincho. O seu troller vai atolar. Todo carro vai atolar. O bandeirante com motor de silverado, alta com lift, vai atolar. Todo mundo vai atolar. A melhor forma de sair do atoleiro é com esse guincho elétrico. Colocou ele na árvore, puxa. Porque a trilha que eu tô te falando, não é o caminho para a sua chácara. Não é o caminho para a fazenda do seu sogrão rico. É aquela trilha de 5 quilômetros, que o pessoal demora 6 horas pra passar por ela. E nesse caminho, metade dos carros quebram. Isso é vida de quem anda em trilha raiz. Isso é vida de gipeiro. Tá preparado? Olha o chanão, camiseta branca, calça apertada, tênis da Adidas. Você acha que eu tenho condições de ter um carro desse? Nunca! Nunca, nunca, meu considerado. Olha o porta-malas. Porta-malas menor do que o renegado. Isso aqui é um porta-luvas traseiro. Tem 134 litros. Não existe porta-malas. O porta-malas é o banco traseiro. O porta-malas abre desse jeito, igual eco-esporte. Então, não dá pra colocar ela de ré. Stepzão pra fora, igual o Jeep raiz. A galera copiou, né? Eco-esporte, essa laia aí, copiou. O bandido gosta porque fica fácil de roubar. Ela é muito alta, meu consagrado. Por isso tem esse PQP. Para você que é um homem de 1,70, você dá força. Por dentro é uma Ranger. Como eu disse para vocês, a mecânica é toda da Ranger. Câmbio manuel de seis marchas da Ranger também. Painel de instrumentos da Ranger. É uma Ranger Jeep. Aí, ó. Ele tem esse acessório aqui, que não é original. Ele mostra a inclinação do carro, a inclinação pra frente, pra trás, que é a longitudinal. E a inclinação lateral, aquela de lado, né? A inclinação que a Hilux faz nas curvas. Olha o barulhinho dela. Barulho de Ranger, né? É tanto torque que ela mexe. O que tem nesse Jeep? Quase nada, meu consagrado. Ela tem freios ABS, mas não tem airbags. O airbag é o peitão. Tem esse teto de vidro, que não abre. A central multimídia original não é boa. Colocaram aqui uma Pioneer. É comum trocar a central multimídia. O ar-condicionado é dual zone, automático, digital. O câmbio aqui, manual de seis marchas, com engates duros. Tem que ser bruto pra engatar. Mas isso aqui é da Ranger mesmo. Se você pegar uma Ranger manual, geração 2, 2013, você vai ver que os engates são duros mesmo. Principalmente a primeira marcha. Ela engata difícil. Tem retrovisores elétricos também. E tem computador de bordo, mostrando consumo médio. Essas coisas. Olha aqui a chave de Ranger. A diferença é o emblema da Troller. Mas a chave é a mesma, com o botão de trancar e destrancar. O volante tem ajuste de altura somente. Mas o banco não tem ajuste de altura, tá? O banco é esse aí mesmo. O acabamento, ó. Plástico duro. Muito plástico duro. Quanto custa um carro desse? 160 mil, meu considerado. A brincadeira é cara. Sim, é muito cara essa brincadeira. De jipeiro. É caro ficar todo sujo de lama. Ela está disponível na Japão Multimarcas, em Goiânia, barra Goiás. Falo com o pessoal aí da Japão Multimarcas. Vou deixar também um link na descrição desse vídeo, para você falar com eles. Caso haja interesse em comprar esse belíssimo Troller T4 2015. Eu quase sempre falo jipe. Vem o jipe primeiro na minha cabeça. Depois vem o Troller. Mas é Troller. Agora eu vou mostrar o espaço traseiro dela. Que não existe. Mas eu vou mostrar porque o Xanon está aqui para se incomodar, né? Para passar perrengue. E vocês rirem. Tem uma alavanca na lateral do banco, para você rebater. É pesado. Aí. Foi. Agora é só entrar. Vamos lá? Peraí que entalou. Foi. Foi, meus consagrados. Pronto. Vou voltar ao banco agora. Esse é o espaço traseiro. Como vocês podem ver, não tem como fechar as pernas. Eu tenho 1,82m. O cabeção de caixa d'água não raspa, pelo menos. Tem luzinha traseira. Não tem Isofix, para fixar a cadeirinha do catarrento. Tem apoio de cabeça central. Não tem cinto de três pontos. É só cinto abdominal. Mas Xanon, como esse carro não tem airbags, não tem cinto de três pontos, sendo um carro 2015? Esse Troller, ele se enquadra em outra categoria de veículo. E nessa categoria que ele se enquadra, de veículo artesanal, não precisa ter airbag ABS de série. Está em outra categoria. É diferente do seu carro, tá? É uma categoria artesanal. Então, não precisa de tudo isso. É baixo volume de carro. Não é aquela produção industrial. Então, aqui atrás, não tem espaço decente, tá? É só espaço para criança ou levar algum adulto, se precisar, né? Para quebrar um galho. Você está falando tão mal desse Troller? Não estou falando mal, meu consagrado. Eu quero te mostrar a realidade. Um Troller é um carro de final de semana. É um carro para diversão. É como um Chevette Turbo que você monta para o final de semana. Não é um carro que eu, Chenão, recomendaria para ser o único veículo da casa. Dá para usar no dia a dia? É claro que dá, bicho. Todo carro dá para usar no dia a dia. Vai ser a melhor opção? Vai ser o mais versátil, o mais confortável? Não. Mas isso é a minha opinião. Se você quer andar de Troller no dia a dia, pode andar. Mas eu te avisei. Se bem que, dependendo da cidade onde você mora, um Troller deve ser o ideal, né? Se a sua cidade for daquelas que é difícil de chegar. Aquelas cidades que só chega de barco, praticamente. Não estou fazendo piada. Tem muito lugar no Brasil que o acesso é super difícil. Infelizmente, né, cara? O Brasil não é Rio São Paulo. Que é só asfaltinho liso, bonitinho, tá? O Brasil é muito maior. Agora, como que eu saio? Ai! Sai de bunda que é mais fácil. O zero a 100 desse carro é feito em 12.3 segundos. É bom para um carro desse porte. Velocidade máxima de 180. Não é muito recomendável você chegar nessa velocidade máxima, tá? É perigoso. Esse carro não foi feito para velocidades tão altas. Mas aí vai do seu critério. Se você quiser, é problema seu. O tanque de combustível dele tem capacidade para 62 litros de diesel S10. Anota aí, diesel S10. Consumo, aproximadamente, 7 na cidade. Já na estrada, 8, talvez. Porque a aerodinâmica não ajuda, né? Esse carro tem aerodinâmica de tijolo. Consumo na cidade, na estrada, não muda muito. É perigoso o consumo na estrada ser pior do que o da cidade ainda. Esse carro tem tração 4x4 temporária. No asfalto, você vai utilizar a tração traseira. No barro, você vai utilizar a 4x4. E no barro extremo, você vai utilizar a 4x4 reduzida. A tração 4x4 é temporária. É só utilizada no barro. Na maior parte do tempo, no asfalto, você vai utilizar a tração traseira. Portanto, ela tem um sistema de tração igual à maioria das caminhonetes. A tração 4x4 temporária. O problema crônico desse carro é o seguinte. DPF é um filtro de partículas. Esse filtro retém as partículas pesadas, cancerígenas, poluidoras do diesel. Aquela fumaçona preta. Esse DPF é obrigatório nos carros brasileiros a diesel desde 2012. E esse filtro, ele tem a capacidade de se auto-regenerar quando ele fica meio saturado. O problema é que nesse motor 3.2 TGV, ele se satura até um certo ponto aonde ele não consegue mais se auto-regenerar. Aí é preciso uma intervenção. Você precisa ir numa oficina especializada. Uma boa, por exemplo, nem tô fazendo propaganda, mas é boa. É a Strike Brasil. É muito boa pra mexer com isso. Isso aí também acontece na Ranger 2.2, na Ranger 3.2, na Amarok. E lembra que lá atrás eu te falei para usar diesel S10? Porque o diesel S10 de um posto bom vai evitar que isso aconteça ou retardar. O mais comum é retardar o problema. Às vezes pode evitar completamente que você não tenha esse problema no DPF. Nos grupos de troller 3.2, eles são unânimes. Abasteça com diesel S10 em algum posto com alto movimento de caminhões. E geralmente da Shell. Eles falam que o Shell é bom. Mas eles também são unânimes em dizer o seguinte. Tira logo o DPF. Que o carro vai andar mais e vai ser mais econômico, tá? No entanto, isso é ilegal. Dependendo do seu estado, você vai tomar multa andando com o carro. Porque vai começar a sair fumaça preta. Ou então vai tomar multa porque o carro não vai passar na vistoria. Você pode tomar multa ambiental. Outro probleminha desse ano aqui é o freio, tá? Tem um recall para o freio. Por isso que existem relatos de problema no freio. Outros BOzinhos. Barulhos internos. Muito barulho no banco traseiro. Isso é normal. Barulhos de acabamento. Também é normal. Outro probleminha é a infiltração de água na cabine. O carro é quase submarino, mas infiltra água. É normal acontecer isso. Eu até lembro de uma propaganda que a Band fez para a Troller sem querer. Tava lá o Hamilton. Comandante Hamilton mandando ibagens. Quero ibagens, ibagens. Parece lá um Troller passando pela enchente de São Paulo. Loucura total, meu consagrado. Não tem manta acústica, ó. Mas tem amortecedor. Porque o capôzão é pesado. Só esse capô aqui tem mais metal que 10 quid. Agora na próxima parte do vídeo. Eu só vou te mostrar os detalhes desse carro mesmo, tá? Não vai ter nada de novo mesmo. Então bora lá, meu consagrado. Chenão, meu consagrado. Olha esse combo de Chenão. Farol com projetor, com DRL. Esse farolzinho aqui é regra, né? É lei. É de lei nesses carros jips. Farol de milha. Esse aqui é um farol de milha raiz. O de baixo é o neblina. Farol de neblina é embaixo. Milha é no alto. Tem também mais LED, mais Chenão. Tem a barra de cima também, com Chenão, meu consagrado. Tem um snorkel aqui. O snorkel é para você atravessar o rio. Para não entrar água no motor. Pneuzão BF Goodrich, medida 265,70. O original é 255. Também é de lei trocar o pneu do troller. É de lei. O guincho elétrico, tá? Um guincho elétrico de 12 mil libras. Isso aqui custa uns 3 mil reais. Olha o conjunto de suspensão dianteira. Que coisa mais bonita. É um carro fabricado sob chassis, né? Olha ali o diferencial dianteiro, diferencial. Essa bolota aí, ó. Tem barra estabilizadora Panhard. Essa aqui, ó. Ela tem uma curvinha no canto. Tem a Panhard. Tem barra estabilizadora. É um conjunto muito complicado. Aqui atrás também, eixo rígido. Tem o diferencial traseiro também. Bonito, né, cara? Tudo muito bonito. Lanterna traseira em LED. Muito bonita, né? Ó. Ferro também. Escuta aí. É ferro, tá? Olha o porta-malas como é grande, né? Muito grande, meu consagrado. Tem como rebater os bancos, tá? Puxa essa alavanca aqui, ó. Aqui também, tá? Ela é bipartida. Ampliar o espaço do porta-malas. Vários adesivos, né? Tem que ter adesivo de tudo. Até que tá faltando adesivo nesse carro. Acabamento da porta. Tem lataria exposta, igual o Ford de cá. Olha, o plástico já tá descascando, né? Já tá judiado. É normal, cara. O acabamento desse carro não é bom. O volante de Ranger também. Sem comandos. O panel de instrumento da Ranger. Marcador de temperatura. Combustível. Tem o computador de bordo nessa telinha. Esse carro tem 82.000 km. Chave de farol aqui. Esse aqui, aparentemente, é um GPS. Uma bússola. Tem velocímetro. Esse velocímetro deve funcionar por GPS. Até porque ele mostra também aonde você tá. Olha aqui, meu consagrado. Ele tá mostrando as coordenadas da sua localização. Olha. Ele tá falando aqui que tem 12 satélites. Ele tá utilizando 12 satélites. O horário também. Tá mostrando aqui a distância, a voltagem. A angulação do carro. Muito bacana esse acessório. A central multimídia Pioneer instalada. O ar-condicionado, né? Um apoio de celular base U. Esse base U magnético é muito bom. Esses botõezinhos aqui são das luzes do carro. As luzes auxiliares que ele colocou. Aqui a entrada USB, também pra carregamento. Retrovisor elétrico. O câmbio manual. O seletor de tração. Porta-cop. Mais dois porta-copos. Apoio de braço grandão. Porta-objeto central. Porta PT. Não tem luzinha, mas tem um estofado. Porta-luvas. Sem descida triunfal. Bate cego. Porta-objeto superior. Saída 12V ali. Também USB. Mais nada, né? Mais nada. Não tem espelho para o motorista. O motorista é feio. Só tem espelho para o passageiro. O passageiro é bonito, mas não é gente. Retrovisor interno, que não é fotocrômico. O controle do guincho. Vamos mexer nesse trem? Ah, ó. Você aperta esse out aqui e vai puxando. Depois você aperta o in, que ele puxa. O out é pra soltar. O in puxa. Ó. Vamos testar esse trem depois, no Etios? Olha ali o Etios. O Etiosão do Xenão. Vamos testar depois? Eu acho que eu vou testar no Etios. E é isso aí, meus consagrados. Vamos terminar com esse Xenão. Olha o tanto de Xenão. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu sou o Hugo Borges, aqui do Carros do Xenão. Até a próxima. E que o Xenão ilumine a tua vida, meu consagrado. Falou. 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 Legenda por Sônia Ruberti